Oi, oi pessoal! E o vídeo de hoje vai ser em um formato um pouquinho diferente, mas vamos mostrar como foram os nossos dias turistando por Portugal. Regado com muita história, arquitetura, comilança, risadas e bons momentos em família. Então, bora lá! E vamos começar com o lugar que mais gostamos de conhecer nos arredores de Lisboa, onde temos um conglomerado de pontos turísticos e um raio muito pequeno. E com certeza é a nossa dica de passeio certeira para caso você tenha só um dia para passear por ali. E esse lugar se chama Belém. Saindo da estação fluvial de Belém, você acessa uma rampa para ir para os principais pontos turísticos dali. Mas essa cidade tem tanto ponto turístico por metro quadrado que eu acho que um mês passeando por ali ainda seria pouco, hein? E terminando a rampa, nós já estamos no Jardim Afonso de Albuquerque, que tem uma fonte super imponente no seu centro e um espaço de convívio bem bacana. E essa praça, ela fica logo em frente ao Palácio Nacional de Belém, que é a casa do presidente de Portugal. E para ser bem sincera, me surpreendeu pela simplicidade, ao menos ali da fachada. Se não fosse a minha prima falar que ali era um palácio, teria acabado passando despercebido como uma casa normal. E na metade do trajeto do passeio de hoje, encontramos um lugar mais impressionante que conhecemos em Portugal. O ponto turístico que mais me encheu os olhos mesmo, talvez pela riqueza de detalhes da arquitetura que nunca tínhamos visto antes. O nome desse lugar magnífico é Mosteiro dos Jerônimos, com uma fachada principal imponente e de 300 metros de largura. Ele fica anexo a uma igreja que se chama Santa Maria de Belém e também abriga um museu de arqueologia, que aproveitamos para conhecer também e foi bem bacana. Vimos um acervo temporário de antiguidades egípcias, múmias de verdade, que infelizmente não podemos gravar, além de uma arquitetura que por si só já é uma obra-prima. O mosteiro dos Jerônimos foi reconhecido patrimônio mundial da Unesco e é uma das sete maravilhas de Portugal. E a construção foi iniciada em 1501, durou quase um século para ficar pronta, ou seja, ela é da inagem no nosso país, né pessoal? Foi executada em pedra liós, que é um tipo de calcário extraído da região. E é um material que foi muito utilizado como rocha ornamental em vários monumentos desse tipo, não só em Portugal, mas em algumas regiões do Brasil também. E essa construção tem muitos detalhes mesmo, pessoal, de um estilo arquitetônico conhecido como arquitetura manuelinas. E esse nome, ele vem do Dom Manuel I, que é um estilo reconhecido pela exuberância de suas decorações e detalhes minuciosos, com os traços que lembram ali a arquitetura gótica, mas com ornamentação ligada ao mar, navegação, além, é claro, dos símbolos do reinado de Dom Manuel. Fala, Cirovão. Vem, assim, agora tá top, hein? Agora tá top. Dá um oi aqui. O que vem a ser isso? É o confessionário, a gente achou que era uma masmorra. Você mostrou ali dentro? Não. Você vai confessar todos os seus pecados aqui. E eu tenho até, falou, pode não lançar na sua garganta, então eu tenho até no mínimo. Não parece uma masmorra. Ah, masmorra. Nossa, muito louco, hein? Não pegar o cara pro pescoço, né, Cirovão? Então já tem uma proteção. Eu vou confessar o pecado. E realmente esse lugar nos deixa sem palavras em um primeiro momento. E em um segundo e um terceiro momento também. Em cada cantinho que se olha ali, se vê mais e mais detalhes. E você tem vontade de ficar ali só parado, admirando a arquitetura maravilhosa, contrastando com a fonte e o verde da grama central. Além de pegar um dia de céu azul bonito, como nós tivemos a sorte de pegar, ainda mais no inverno. Tudo bem, mamã? Tudo bem. Só não pode tirar a máscara. Tudo bem, Regina? Tudo ótimo. Só não pode tirar a máscara. Se vocês observarem, a inclinação do piso, ela joga pra esses ralos que eu vou mostrar que vem aqui na beirada aqui. E aí esses ralos jogam pra esses gárgulas, que daí eles escoam a água lá pra baixo. Se você observar aqui, ó, tem vários, né? Além de parte visual, eles servem pra escoamento. E uma curiosidade, esse tipo de construção, que tem toda a construção voltada pra uma espécie de jardim central, uma área de convivência, é chamada de casas pátio. E nesse caso, seria chamado mosteiro pátio, talvez? Vindo, né, tia? Nossa, é lindo, lindo, lindo. Não tem como descrever. E pertinho do acesso ao antigo refeitório, que segue o mesmo padrão do restante da construção, exceto pela adição dos azulejos portugueses, que deixa o ambiente mais histórico ainda, nós temos o túmulo de Fernando Pessoa. E esse não é o único túmulo dessa construção, hein? Você lembra da igreja anexa ao mosteiro, que eu falei logo no início do vídeo? Na entrada dela, nós temos dois túmulos, que são do Vasco da Gama e o poeta Luís de Camões. E é até estranho falar isso de túmulos, gente, mas são os túmulos mais lindos que eu já vi na minha vida. Cheio de detalhes, uma obra de arte em forma de túmulo. E eles, daí, eles estão enterrados aqui, tia. Nossa, que legal. Eu gostei o que você falou porque eu não tinha me atentado. Eu nem ia falar pra você o que você ganha ser disso. E na Capela Amor do Mosteiro, que segue um estilo de construção maneirista, sem muita riqueza de detalhes que se tem no restante da construção manuelina, temos acesso aos túmulos régeis de Dom Manuel I e sua esposa Maria, que ficam do lado esquerdo. E do lado direito estão os túmulos de Dom João III e Dona Catarina, todos dispostos sobre elefantes de mármore, representando a longevidade, poder, prosperidade e sabedoria. Olha o órgão. Que órgão? Esse órgão vai tocar? Eu vejo esse aqui sendo tocado, deve ser incrível. Com certeza. Eu acho que esse aqui tá bem restaurado e funcional. Em algum momento eles devem fazer alguma missa, alguma coisa aqui e usar. E, mas, quem sabe, tocar isso aí, né? Olha a altura disso. E o interior dessa igreja é um espetáculo à parte, com o pé direito altíssimo, vitrais maravilhosos, muitos detalhes. Onde você olha tem detalhes, as imagens falam mais do que palavras, não é mesmo? Que imagem da Sagrada Família. Olha. Eu fico imaginando, fico imaginando quanto tempo, só pra fazer isso aqui, esse pedaço, essa... Muito tempo. Nossa, quanto tempo demora, né? Muito tempo. Acho que são várias pessoas trabalhando juntas. E esse daqui eu acho que não é nem na pedra, é tipo um bronze, não é esculpido no bronze. É tipo... Porque não é ouro. É, parece um metal mesmo, ó. Tá até separado da pedra ali, ó. É. Esculpido é algum tipo de metal. Esse daqui eu acho que é tudo... Deve ser no bronze e aquele da entrada parece ser ouro, né? Parece que ele foi encaixado aqui na época. Você vê que ele é separado da pedra, bem aqui, ó. E as portas também, as portas são todas de madeira. Maciça. Nossa, até embaixo dos bancos é esculpido. Olha isso. O que que você acha, Mar? Bonito, né? Lindíssimo. É. O que você acha que você acha, Marcos Passos? Senhor dos bons passos. Não fala aqui, tia. É isso aí mesmo, tia. Capela do Senhor dos Passos, aqui. Capela do Senhor dos Passos. E esse aqui parece tudo esculpido no ouro, parece, né, tia? Sim. Porque olha... Será? É, pode ser madeira pintada também. É. Porque tá... É pintado de dourado, né, filho? Esse aqui são madeiras pintadas, né? Dá pra ver. É, parece. É verdade, tia. Às vezes pode ser folhado ou ouro, né? Pode. Olha o nível de detalhe. E quanta coisa, não sabe nem pra onde olhar. Tanta coisa aqui. Na parte superior da entrada da igreja, nós temos um espaço destinado ao couro alto do mosteiro. Todo esculpido em madeira, com um óculos central alto, maravilhoso, e uma vista da igreja, vista do alto, tirar o fôlego, pessoal. E ali nesse espaço era onde os monges rezavam e cantavam antigamente. Lá ensinou onde a gente tava antes, gente, que a gente filmou. Ó, e saindo aqui, pessoal, do mosteiro do Jerônimo, tá vendo? Lá já é o Monumento do Descobrimento, que daí a gente pega pela calçadão e vai até lá na Torre de Belém. Ah, e aqui também, ó, do ladinho, bem aqui, é o Museu da Arte Moderna e Contemporânea. E o mais importante, aqui na esquina, pastéis originais de Belém. Isso aí, pastéis de Belém, bem ali onde a gente vai agora. Ó, dá pra ver daqui, ó. Deixa eu até mostrar pra ficar fácil da pessoa se localizar. Tá vendo aqui, gente, ó, esse azulzinho é ali. Então você consegue fazer o quê? Cinco passeios em um aqui. Seu tempo é curto em Lisboa, né, amor? E ao fundo dá pra ver a ponte de Lisboa. É a ponte, super bonita lá também. Só que fica mais bonito pra você olhar aqui dessa praça aqui do Descobrimento. Dali a vista da... tem um rio que passa e a vista da ponte ali fica mais maravilhosa ainda. Vamos comer então agora. Agora vamos comer de verdade, né? Agora vamos comer pastelzinhos de Belém. Isso aí, pastelzinho de Belém, né, tia? Isso. Vai te sustentar, pai? Vamos comer que eu estou... Você está o quê, pai? Muito com fome. Muito com fome. Está até fraco. E a última curiosidade sobre o mosteiro, mas não menos importante, com certeza, é que pela história parece que foi ali dentro o surgimento da receita do famoso pastelzinho de Belém, que fica ali do ladinho a loja atual e é pra lá onde nós estamos indo agora. Vamos ver, eu estou filmando. Ah, está filmando? Vamos ver o que a tia vai achar. Não sei não. É bom, tia? Um especial, hein? Muito bom, maravilhoso. O que você achou, pai? Do pastel de nata? Pastel de Belém? Top, hein? Aqui, pessoal, se eu comprar essa caixinha, tem seis. E também tem a opção de comprar por unidade. Fica o mesmo valor, mas quanto mais comprar, melhor, porque é gostoso, vale a pena. Entre o mosteiro e o nosso próximo destino se tem o Jardim Praça do Império, que é lindíssimo, mas infelizmente estava em reforma. E dali temos uma passagem subterrânea que nos leva até o monumento padrão dos descobrimentos, às margens do belo rio Tejo, com uma vista linda para a ponte 25 de abril. E de quebra tivemos a sorte de pegar um belo pôr do sol acompanhado de boa música. E aí? E aí? Vamos descansar um pouquinho agora, sentar aqui. E aí? Vamos daqui. Vamos lá. Vamos lá. Fizemos uma caminhada maravilhosa às margens do rio Tejo, até chegarmos por fim na Torre de Belém. Passamos por uma doca que se chama Doca do Bom Sucesso, com águas limpinhas e alguns peixes que dá para ver ali da beirada, até finalmente chegarmos na Torre de Belém e contemplarmos um dos mais lindos pôres do sol da vida. Aconselhamos muito você deixar esse ponto para os últimos do dia, porque assim você tem três fases da região, durante o dia, ao entardecer e à noite, quando tudo se ilumina e deixa tudo ainda mais bonito. E mostrando o caminho do nosso próximo destino, com essas estradas maravilhosas que Portugal tem, que cabem quase dois carros e uma única faixa, nos impressionou demais, já que a gente está acostumado com as BRs aqui do Brasil, em especial a 163, que dispensa comentários. A gente já aproveita para te lembrar de se inscrever aqui nesse canal, para acompanhar um pouquinho das nossas viagens e dicas de arquitetura que sempre damos por aqui, e assim vocês já nos incentivam a estar sempre produzindo conteúdos novos e legais para vocês. Então, bora conhecer o nosso destino de hoje, que é o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, que fica a 130 quilômetros de Lisboa e a gente já chegou com uma bela recepção. Olha, recebendo, ó, nós chegando em Fátima e o sino badalando, em homenagem à nossa chegada. Quase é boa, né, tia? Quase é boa. Vamos lá, então. Esse destino não estava na nossa programação inicial da viagem, essa a gente decidiu ali meio que em cima da hora e a experiência foi muito boa. Porém, como nós não tínhamos nos programado antes, a gente não sabia da programação diária do Santuário, e por ser meio da semana, ainda acho que a gente teve sorte de pegar o finalzinho de uma celebração que estava acontecendo ali no momento. que seja a vossa graça, as nossas armas, queremos vosso reino dilatar. Virei, Senhor Jesus, A missa que a gente já assistiu ao finalzinho, a gente foi aqui, mas geralmente as missas são lá, olha, naquele altar, bem na frente da igreja. Olha o tamanho do pátio aqui, que geralmente o pessoal vem assistir as missas, a gente vai até lá, é muito grande. É que hoje, gente, a gente veio num... Hoje é... tô perdida nos dias, quarta-feira. Quinta, desculpa, quinta-feira. Então, teve essa missa bem pequenininha ali, que a gente nem sabia que ia ter e estava no finalzinho já. Mas imagina, uma missa aqui de Páscoa, de Natal, isso aqui lota, é muito grande, muito grande. E aí eu acredito que no dia a dia, que a gente ficou sabendo que parecem missas todo dia aqui, aí é ali, porque daí é menos gente, né? O santuário, ele foi levantado no local onde, pela história, se teve as aparições de Nossa Senhora para os três pastorinhos. Em uma dessas aparições, ela teria pedido para as crianças que fosse construída uma capela, que é essa capela que estava acontecendo a celebração de quando chegamos. E ela foi construída em 1919, no local exato das manifestações, e é conhecida como a Capelinha das Aparições. E hoje, fizeram uma estrutura maior no entorno dela, para acomodar mais fiéis, de forma mais confortável. E em 1928, iniciou a construção de um novo templo, que foi inaugurado em 1935, e hoje é conhecida como Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E essa construção é uma das que compõem esse, que é um dos maiores santuários marianos do mundo. E essa obra foi projetada pelo arquiteto francês Georges Monet. Não sei se é assim que se fala, mas... E como se tinham poucos prédios na época por ali, ele se sobressaía com a majestosa torre, com seus mais de 50 metros de altura. A forma da igreja é de uma cruz latina, com estilo semi-gótico, adaptada à moderna arquitetura, sobre a qual se assenta-se uma cúpula de 26 metros de altura. A nave, que eu já falei aqui para vocês outras vezes, que é como a chamada lugar em frente ao altar, onde os fiéis assistem às celebrações. Ela tem 14 metros de largura, e leva para um altar majestoso e cheio de detalhes. Tchau, 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 tchau. Depois de conhecermos o santuário, bateu cansaço e uma fominha, e fomos procurar um lugar ali perto para comermos alguma coisa. E no meio dessa busca, logo do lado do santuário, encontramos um lugar tipo uma feirinha, que vendem vários artigos religiosos, lembrancinhas, e já aproveitamos para fazer nossas comprinhas também. Então, nós recebemos uma dica de uma portuguesa simpática, que valeu ouro. No fundo da rua tem dois restaurantes. No fundo da rua? Ok, obrigada. E achamos o restaurante maravilhoso, com uma comida gostosa para caramba, um atendimento ótimo, e um preço muito bom também. E fica pertinho do santuário, dá para ir andando, quer ver? Olha, gente, esse é o restaurante, e ele é muito fácil de achar. A gente continua aqui nessa rua, e logo aqui, logo depois dessa arvorezinha, já é o santuário. E é bem gostoso, muito bom. O santuário tem uma energia muito gostosa, e valeu a pena ter conhecido, gente. A gente encontrou até um pedacinho do muro de Berlim por ali, que inclusive sai daqui uns dias o vídeo de Berlim no canal, hein? Então, se você ainda não se inscreveu, clica nesse botãozinho vermelho embaixo desse vídeo, ativa o sininho para receber notificações assim que eles saírem, hein? Tá com a pé machucada, amor? Machucou o pé? Passa, na verdade. Muita caminhada esses dias. Sozinha. Sozinha, gostoso. E o plano inicial era, na volta de Fátima, passarmos para conhecer ali as ondas gigantes de Nazaré. Mas no meio do caminho a gente mudou de ideia e resolvemos tentar achar a casa onde nossos parentes moravam antes de vir para o Brasil. Mas sem sucesso, gente. Não conseguimos encontrar, só achamos a cidade. Mas mesmo assim foi bem legal conhecer a região. E Nazaré vai ter que ficar por uma próxima viagem. Então, bora começar o outro dia. Quem nunca ouviu falar que as praias da Europa são lindas, mas a água é sempre um gelo? Tivemos que dar um polinho ali para ver e sentir o lugar pessoalmente e confirmar o que já sabíamos. E tudo bem que fomos no inverno. E naturalmente, esse período vai ser mais frio também, né, gente? Mas todo mundo que a gente conhece, inclusive os nossos parentes que moram ali, falam que mesmo que no verão é absurdamente frio também. Mas vale a pena pela paisagem, não é mesmo? Matando a saudade, social. Os amorzinhos. É assim mesmo que tem que ser. Nós conhecemos a praia Fonte da Telha e a costa da Caparica e vimos um bando de surfistas loucos surfando nessa água gelada e deu até inveja da coragem deles. São duas praias até bem diferentes uma da outra por estarem relativamente perto, mas ambas são muito lindas e devem fazer o verão dos portugueses bem mais felizes, com certeza. E agora, prestem atenção na tática de como fazer sua esposa parar de gravar tudo e ir logo embora. O transporte público em Lisboa e região funciona muito bem, com pontos de acesso bem próximos uns dos outros e bem bonitos também. E vamos agora para o último dia de passeio em Lisboa e vamos começar pela travessia de Furry Boat entre Almada e Lisboa que inclusive ficamos hospedados a poucos metros ali do Cristo Rei e acabamos não tirando um tempinho para ir lá conhecer, acreditam? Outro lugar que vai ficar para a próxima viagem. Muito lindo, muito lindo, muito lindo, fantástico. Vamos naquele piano lá, amor. Tchau, tio? Tchau, tida, vai. Vamos com o dedo. Vê se vocês ainda baixam o dedo, ok? Tá, tchau, tchau. Corre, 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 corre. Pode ser? Mas hoje está bom o clima acelerado, né? E a manhã está calma também. A minha mãe tem vindo que às vezes ela faz assim. Faz bastante? Faz assim. A travessia do Rio Tejo foi super gostosa e agradável e a visão da cidade é linda. Eu acredito que pelo fato das ruas serem inclinadas você acaba não vendo só os prédios da primeira rua depois do rio e sim todo o restante atrás dela como se fosse uma cascata de construções com pontos ali no meio que se destacam mais ainda por serem abadias, igrejas, castelos ou alguma construção grandiosa no meio de tantas outras menores. Estão fazendo uma reta estacionada. Não rezi para trás? Não rezi. Não rezi para frente. Não rezi para frente. Olha, aqui parece... Na impressão parece até que aqui mexe um pouquinho, né? Mexe. O bicho mexe mesmo. Vamos ver lá. Mas olha lá, como está balançando. Ainda bem que a gente já desceu. E aí, filho? Por favor. Estão pesando em outras carras. Desbravando. Está bom, né? Está bom, né? Pegamos um metrô e quando descemos, demos de cara com uma lindíssima praça chamada Marquês de Pombal, que é início da nossa trajetória dessa tarde. Mas antes, uma paradinha para experimentar uns quitutes de uma das padarias deliciosas de Lisboa. Isso aqui é o quê? Não sei. O que? Vitória. Em Vitória. O que é aquilo ali? Vem cá. É o Ponte Silva. O que é isso? Em cima é coco. É bem bom. Cuida com o que é com o cães. É bom, amor? É o pão dos deuses. Não, o pão de deuses. O pão de deuses. O pão de deuses. E é bom, não é? Muito bom. É, foi feio. Experimenta agora esse croquete, amor. Vê se é melhor que o de pelotas. Porque ele fala que o melhor croquete é o de pelotas. É bom? Melhor? Muito melhor. Mas é que o povo de pelotas veio de Portugal, então tá explicado. Vou experimentar. Você não deu a mordida? Vou experimentar aqui do Márcio. É igual, né? São as minhas coisinhas portuguesas favoritas. É bom, né? Nossa, croquete é muito bom. Maravilhoso. Sim, eu adorei. Bom, né? E não é forte, né, tia? Não. Bom. Alimentados, terminamos a rotatória onde estávamos e chegamos na Wonderland Lisboa, que é uma feirinha de Natal super charmosa, localizada no Parque Eduardo VII. Olha, eles estão fazendo um parque também, na Roda de Gantes. Passou o frio, amor. Tá calor agora. A noite fica iluminada, Vi? A noite também fica. Vai ficar bonito. Ué, eu não consigo entender por que ele fica pra trás. Eu tava lá na esquina. O que você tava fazendo ali? Eu tô sem ela, por isso. Ah, vamos tirar uma aqui todo mundo, então. Comprar uma coleira pra colocar o parque. Inclusive, daqui uns dias sai no canal o vídeo completinho da feirinha de Natal da Alemanha também, que foi uma delícia, cheio de comilanças. Então já se inscreve pra você acompanhar assim que a gente postar por aqui, hein? Gente, não tá acelerado esse vídeo. Olha como que roda essa Roda de Gantes, é muito rápido. Não sei como que o povo não passa mal. Vai querer ir na Roda de Gantes, amor? Hã? Quer ir na Roda de Gantes? Ah, muito rápido. E então seguimos com uma caminhada deliciosa e divertida pela Avenida Liberdade, que é a avenida das lojas chiques e de grife de Lisboa. Mas só pra olhar mesmo, gente, porque o tal do pobre já fica com aflição em ver os preços, como esse copo da Versace. Por exemplo, por 800 euros, mais vale o passeio. E a arquitetura das lojas e construções em geral é de encher os olhos. Muito lindo. Nessa avenida também encontramos uma das filiais da famosa loja O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa. E resolvemos entrar pra dar uma olhadinha e já mostrar pra vocês como a arquitetura interiores pode trabalhar em parceria com uma marca, gente, pra valorizar ainda mais o ambiente, trazendo experiências com ela e, consequentemente, mais vendas também. Terminamos esse nosso passeio já à noite e passamos por vários lugares lindos, como a Praça dos Restauradores com Obelisco, Hotel Avenida Palace, que fica ao lado da Estação Rócio, e eu não sei qual das duas é mais bonita, o Elevador Santa Justa, praças do Comércio, do Conselho, do Município, até finalmente encerrarmos o dia e esse vídeo também. Nossa, o tamanho da âncora! Mas eu já vou deixar um vídeo incrível dessa nossa mesma viagem depois que saímos de Portugal e fomos pra Alemanha pra você clicar e assistir. E se ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora, hein? Você não vai querer perder os próximos vídeos por aqui, que estão demais. Então, até a próxima, tchau! Nossa! Eu tava vendo você, Pamy! Eu queria te conhecer! Tchau, Tchau! E aí